Olá, meus amigos e minhas amigas! Eu sou Rogério Pereira e, sim, é com dois pau que se faz uma cocrete! Hoje eu vou atender o pedido de um amigo. É uma história muito curiosa, é muito legal isso, porque o que acontece? Eu conheci esse camarada através de uma discussão. A gente começou a discutir um assunto num vídeo de um cover do YouTube. E aí a gente acabou debatendo e, aparentemente, nos tornamos amigos, porque a discussão foi saudável, teve argumento de um lado, teve argumento do outro e nem sei se a gente chegou a uma conclusão. A conclusão é que esse brother acabou me pedindo uma música no meu canal e eu vou atender, aliás, uma bela música, um super desafio, porque a música é do Steve Perry, o vocalista, o ex-vocalista do Journey. O cara canta demais. Então, atendendo ao pedido do meu amigo brasileiro, o Emerson Souza, que mora lá em Tallahassee, a capital da Flórida, nos Estados Unidos, o Emerson estava me dizendo que comeu um pastel de feira aqui a última vez que ele veio para o Brasil. Eu falei, caraca, mano, eu sou viciado em pastel de feira. Tem melhor? E aí eu duvido, hein? Tallahassee não tem pastel de feira igual aqui. Bom, meus amigos, para vocês todos, brazucas que estão aí no país do Tio Sam, essa é a homenagem que eu faço para vocês. Oh, Sherry! Steve Perry! You should have been gone, knowing how I made you feel. When I should have been gone, after all your words of steel. Oh, I must have been a dreamer, and I must have been someone else, And we should have been a dreamer. And we should have been a dreamer. Oh, Sherry! Oh, Sherry! I love! Hold on! Oh, Tom! Oh, Tom! Oh, Sherry! I love! Oh, Tom! Oh, Tom! I don't wanna let go, you go on, hurting me, You'll be better off alone, If I'm not who you thought I'd be. But you know that there's a fever Or that you'll never find no worries Can't you feel it burning on and on? Oh, Sherry, our love holds on Oh, Sherry, our love holds on Holds on, holds on Oh, Sherry But I shouldn't be done Long ago, far away And you should have been gone Now I know just why you stay Oh, Sherry, our love holds on Holds on, holds on Hold on, oh, Sherry Hold on, hold on, hold on 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 O que é isso?